Vamos ver como é que foi Fábio Novo, vamos trazer um pouco do candidato do Partido dos Trabalhadores ao lado da sua militância. Acompanhou o resultado da apuração dos votos e falou a respeito daquilo que considerou uma boa votação, apesar da surpresa da quarta colocação. Vamos acompanhar Fábio Novo. Apoiadores, eleitores e filiados ao Partido dos Trabalhadores reuniram-se na sede do escritório de campanha, na Zona Leste, para acompanhar a apuração dos votos. Fábio Novo chegou por volta das 7 horas da noite aqui na sede do escritório de campanha e foi carinhosamente recepcionado pelos apoiadores. Quanto ao resultado da apuração dos votos, Fábio Novo disse que representa algo já esperado. Os números batem com o que a gente acompanhava internamente. Uma candidatura que começou com 2%, chegou a 10% e está agora com o resultado da eleição chegando à faixa dos 12%. Uma candidatura que cresceu bastante desde o seu início. Uma candidatura nova, que não tem tradição em Teresina. Então, a minha avaliação é que é um bom desempenho para quem era desconhecido, para quem não tem tradição de militância em Teresina. De forma que eu sou muito grato a todos esses teresinenses que acreditaram nesse novo olhar para a cidade de Teresina. Foi através da TV Cidade Verde que o público presente acompanhou o resultado do primeiro turno da eleição em Teresina. Sobre qual candidato terá o apoio de Fábio Novo no segundo turno, a decisão será tomada após conversa com os partidos que caminharam juntos com o candidato do PT. A minha candidatura foi um processo de construção, primeiro dentro do partido e depois com outros 4 partidos. Então, o meu desejo é reunir os representantes desses partidos para que a gente possa dialogar e avaliar o cenário para depois tomar uma posição. Tradição é tradição. TV Cidade Verde na eleição.